Como é a parada do saleiro mesmo? Ou, tu sabia? Quando eu falo, tu sabia lá, velho, né? Sérião, tu sabia, e você que tá ouvindo aí também, vocês sabiam que se você pegar... Esse é sérião mesmo, não é zoeira, é papo reto, mas é que é sinistro. É papo reto. É, se tu pegar, por exemplo, se tu pegar um saleiro invisível e jogar sal na língua, tu sente o gosto do sal, isso é muito louco, o cérebro humano é foda, mano. Eu vou fazer pra gente ver o final dessa historinha. Pega um saleiro invisível. Entendi. Mas tem casos, existem casos... Tem casos que a pessoa repuxa até a bochecha, né, velho? Dá uma puxada. Aí senti bem o gosto do sal. Você sabe que agora, com essa época de Covid, eu acho que a pior parte do cara sair com a puta, né, ou com a amante, imagina só a cena, certo? Você tá com uma puta, e a puta tá chupando o seu pau. De repente ela faz... Você acha que ela engasgou ou é sintoma de Covid? Dá um gelinho. Eu prefiro acreditar que no meu caso é Covid. Com certeza, né? Com certeza. Tem uma técnica muito boa, uma dica muito boa, que o pessoal tá pagando cariço pra fazer aquele teste do suave, né, que é do nariz. Caríssima, que lá, 250 reais o teste. É maluco. É, então tem um teste que é gratuito, pode fazer em casa, todo mundo pode fazer em casa, você pode fazer na sua casa. De manhã, gratuito, gratuito. O teste do Covid gratuito, você faz na sua casa. Você acorda de manhã em jejum ainda, deita de lado. Porque quais são os dois principais sintomas do Covid? Falta de... De paladar e ufata. De paladar e paladar. Então, você vai acordar de manhã, enfia o dedo no cu, cheira e lambe. Se você não sentir nada, vá pro portinho mais próximo que você tá com sintoma de Covid. Faz sentido. Vou testar em casa quando chegar. Eu não, eu tô tranquilo. Eu já fiz, né? Eu fiz, eu fiz... Ó, só semana passada, semana passada eu fiz dois testes de Covid já, porra. Faço teste de Covid toda hora, porra. Tem que fazer, porra. Meu nariz tá arrombado já de fazer. É, imagino, né? Toda gravação eu tenho que fazer. Toda gravação. Eu vim fazer aqui sem fazer teste, porque eu fiz semana passada pra fazer o programa da Patrícia, na quinta-feira. E você nunca teve? Nunca pegou? Nunca peguei, graças a Deus. Ninguém na minha família ainda, graças a Deus. É, desde que eu comecei a fazer teste, sempre deu negativo. Mas bem no comeceio, quando começou a história de Covid, eu tinha acabado de operar o... Eu operei o nariz, tá ligado? Desvio de septo. E eu tava... Eu teve um... Um dia depois, ou dois dias depois, eu tava mal pra caralho. Eu morava em Curitiba e eu vinha pra São Paulo fazer o flow. Tava mal pra caralho, mas eu não sabia se era... Eu não tinha certeza se era da cirurgia. Ou pós-operatório, né? Não sei se era pra dar isso, tá ligado? Eu tava tomando remédio. Primeiro, a gente pegou Covid bem na hora que você fez a... Pode ser. Eu não sei. Foi a última vez que eu fiquei doente, tá ligado? Entendi. É, a gente respeitou bem a primeira... A primeira leva, né? Que deu a primeira onda. Acho que é a primeira onda, chama. E agora tu tá cagando e andando? Não tô, cara. Tô brincando. Quando deu que poder começar a sair de novo, eu comecei a fazer alguns shows, né? Fazia com a limitação de público. Mas isso aí não era fazendo... Como é que fala? Aglomeração? Porque tava liberado por todo mundo. Podia ter aquela quantidade de pessoas e eu ia lá fazer o show. Não peguei também. E aí agora voltou. Eu tô em casa, diretão assim. Só vou gravar, dar uma entrevista, alguma coisa assim, mas... Entendi. É, agora tá tenso esse negócio, né? Hoje eu acho que atingiu, infelizmente, o pico de mortes diárias. 4.200 pessoas e tal. Caralho. É foda. É uma coisa que, tipo assim, desde o início também, eu não brinco, não sei se é isso aí de fazer o teste do Covid, não sei o que e tal, mas brincar mesmo assim, não... É, conhecido, tem muitos conhecidos que morreram agora nessa segunda mais ainda. É, é. É. Então assim, tá bem. Meu pai pegou, ficou no hospital um mês. Então. É uma coisa bem chata assim, né? Então... Tomara que acelera esse negócio da vacina aí. Não sei, no meu ver, acho que se vacinar a galera, acho que talvez dá uma, né? Ah, acaba, né? Se vacinar todo mundo, acaba a pandemia, né? Porque a Austrália tá de boa já. Ah, é? Tem um show com... Fez uma banda de rock esse dia, tinha 16 mil pessoas, sem máscara, tudo. Ah, que foda, mano. É, tá todo mundo vacinado e tão com o caso zero. É, se dá esperança, né? Que vai voltar ao normal uma hora, né? Dá pra acontecer o negócio. Eu não aguento mais, eu não aguento mais mesmo, assim. Eu cheguei no meu limite dessa parada, assim. Eu queria que... Ah, que acabasse logo, porque parece que tá travando toda a vida de todo mundo, sabe? Ah, cara, tá. E tipo assim, ó... É... Tá... Muita coisa acontecendo em volta, assim, né? Você pega esse negócio que eu falei de espetinha, um... Um... Um cisco do que acontece. Tem muita gente que não tem nada na geladeira, velho. Nada no armário, entendeu? 20 milhões de pessoas na mapa da fome hoje em dia. E aí a galera mete em casa, fica em casa. Ficar em casa com a geladeira e o armário cheio é bonito. Ah, porque o cara tá saindo. Pô, o cara tem que trabalhar, velho. Respeita quem tem que trabalhar, meu. Entendeu? Respeita quem tem que trabalhar. Respeita quem tem que pôr comida em casa. A galera entrou num negócio que, tipo assim... Ah, fica em casa. Mas a maioria da galera que fala fica em casa, as continhas estão em dia. São jovens também. Comidinha, tá ali. Sustentado pelos pais e tal. Então, tipo assim, eu não sou muito dessa... Do fique em casa, não. É, eu sou do fique em casa no sentido. Se puder ficar em casa, fica em casa. Mas eu acho que... E outra, esses lockdown aí estão... Nossa, não é lockdown. Não é lockdown que tá rolando. Tá rolando restrições, né? E parece que não tá muito funcionando, né? Porque a gente tá... É, faz quase 30 dias já, né? É. E não baixou, tá aumentando. E não baixou. Aí parece que a gente tá tomando um remédio, tá ligado? Que não resolve o problema, mas causa um sintoma mortal, que é... As pessoas não conseguem sustentar as suas famílias, tá ligado? Exatamente. Aliás, é... Posso falar outra coisa aqui que eu vou fazer? Você pode falar o que você quiser, cara. Acabou a cerveja ou não? Tá. Ivi, beijo. Mandar um beijo pra minha filha que tá assistindo e minha esposa também. Bianca, beijo pra todo mundo. Porque eu mandei o link pra elas. E aí talvez elas estejam assistindo. É, minha filha assiste tudo, cara. Aí tipo assim, se dá intervalo... Tô afim, ela assiste, mas dá. Fica assim, né? Não, ela vê o papai, né? Mas tipo assim, dá intervalo, ele sai, ela fala, ah, quero ver o papai de novo. Ela não entende as paradas aí. Ah, que legal. Mas é legal. E eu tenho uma página do Facebook que é bem legal, que é a página do Matheus Ceará. E eu vou fazer dia 23 de abril agora. Agora, a minha esposa, ela tem um canal de jogos, chama Bora Jogar um Jogo. Jogos Tabuleiros. Vocês vão fazer alguma coisa assim também, se não me engano, né? Não podia falar, né? Pode, pode. A gente já tem os nomes, já? Não, não vou falar o nome. A gente quer fazer um programa de jogos tabuleiros, que é muito foda, jogos tabuleiros. Pô, convida ela um dia, né? Pô, com certeza. Convida ela pra venda. Então ela tem o Bora Jogar um Jogo, que é... Fala de jogos tabuleiros, fala de jogos também, de cartas, jogos, né? Bora Jogar um Jogo. Aí vai entrar agora o Bora Se Divertir, que é a viagem que faz, a gente grava, ela mostra o que dá pra você se divertir na cidade, fazer um roteiro turístico. Agora tá falando do BBB, nós vendemos o BBB, chama hashtag BBB, até o canal dela. Mas o canal chama Bora Jogar um Jogo. E visando isso aí da pandemia, isso é muito legal, que a gente fechou ontem, então vai ser o primeiro lugar que eu vou falar. Nem divulguei ainda isso aí. A gente vai fazer um quiz no Facebook, que agora o Facebook você atende as pessoas ali, igual no Instagram, né? Não sei, é? É, você atende, como se fosse fazer a live... Ah, tô ligado, tô ligado. Você atende as pessoas que estão participando da live pra falar... Tu atendeu uma vez o moleque, lembra? Tu fez uma live... Mas era no Instagram. Então, é isso. Agora o Facebook tá fazendo isso, você aceita aquela solicitação e atende uma pessoa. Direto no Facebook. Isso, então nós vamos fazer um quiz, que é o quiz do Bora Jogar um Jogo. E... Vai ser... Ontem a gente tava escrevendo, mas como é que vai ser o quiz? Primeiro lugar vai ganhar uma televisão, segundo lugar um Pix de R$500,00 e o terceiro lugar um Pix de R$250,00. E durante o quiz, a gente tem uma meta de arrecadar mil cestas básicas. Da hora, né? Mil cestas básicas. A gente tá com um pessoal que é de um app de cashback, que chama MyWord, e a gente vai colocar o sistema que a pessoa vai... Durante a live, ela consegue baixar esse aplicativo, comprar a cesta básica pra fazer a doação e vai receber até cashback de volta disso aí. Da hora. É, vai receber o cashback de volta da doação dela. E a gente vai abrir pra fazer mil cestas básicas, né? Durante a live. A gente pretende arrecadar mil cestas, mas se Deus quiser, vai arrecadar mais. Tomara. Então vai ser o quiz. Dia 23... Hoje tem muita gente passando fome. Isso é muito importante. É, muito importante. E até você que tem alguma empresa de alimentos, não é patrocínio em dinheiro, nada, não. Você tem empresa de alimentos, você tá vendo isso aqui, ou você tem um supermercado, quer ajudar a gente também, só você entrar em contato por DM, ou naquele WhatsApp que tá lá no site do Espeitinhos do Matheus Será, que é o Lucas. E você vai poder falar com a gente, a gente pode fazer isso no Brasil todo. O cara tem um mercadinho, a gente fala dele na live, o cara vai lá e doa seis cestas básicas. Vai que o do rock tá de pé ainda. O do rock tá de pé, é sempre de pé. O do rock tá sempre de pé. E... Ainda existe mesmo? O supermercado do rock existe, pô. Itubi é uma cidade de oito mil habitantes. E tem umas quinze farmácias, uns dezesseis supermercados. Eu não sei como é que tem tanta gente pra comprar em tanto lugar disso aí. Igreja tem todas, né? Todas as igrejas têm. Como é que é o nome do lugar? Itubi. Tem oito mil habitantes mesmo só? Oito mil habitantes, mas acho que são seis mil que votam só. Caraca, mano. E você ficou... Puxa aí, população de Itubi. Já puxou, ele é ligeiro. Sete mil e oitocentos e cinquenta e dois. Aí, ó. Caralho. Eu falo bem. E você ficou quanto tempo lá morando? Eu fiquei basicamente até hoje, né? Tenho parentes que moram lá ainda, meus amigos. E é da hora o rolê lá de... Você gosta desse rolê de interiorzão? É o que eu te falei, de ter uma chaca, um de um sítio ficar. Seria lá? Ou em algum lugar que dê pra lembrar das coisas lá. Que era a gente ir a caçar passarinho, pescar, ia, entendeu? Brincar de troca-troca no fundo da igreja. Inclusive, você já tava até chupando pra o meu porteiro. Eu tava falando isso pra ele. Que é um tempo que não volta mais, né? Ele falava, você gostava disso? Não, delícia. Mas é porque é um tempo que não volta mais. O tempo da infância. E eu... Cara, eu sou... Adoro, Itubi. Adoro essas coisas. Assim, natureza, essa parada. Queria comprar, sei lá, um cavalinho, um pônei pra minha filha. Ah, não. Muito foda, cara. Essas coisas assim, é tipo... Não, pior que eu também tenho essa pena muito, mano. Parece coisa de tiozão, mas não é, né? Eu acho que é...